A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O cinema originalmente pertence aos meus tios E qual que era o nome deles? João Pierre Mimeu e Ana Maria Mimeu E onde eles estão? Bom, o meu tio morreu no atentado. Que tristeza. Continue. E a tia Ana morreu de febre na primavera. É uma pena. Me chamou a atenção de você empregar um negro no seu cinema. É verdade? Sim. O nome dele é Marcel. Ele é francês. Trabalha no cinema desde a inauguração com os meus tios. E é o único que ainda trabalha comigo. E o que ele faz lá? Projecionista. Ele é bom? É o melhor. Realmente me parece um bom trabalho pra eles. E você, Manoeli? Sabe operar os projetores? Claro que sim. Ótimo. Bom, conhecendo bem o ministro, como eu conheço, estou quase certo de que ele não vai deixar que o sucesso ou o fracasso da sua ilustre noite dependa da proeza de um negro. Portanto, caso seja aprovado, a noite será no seu cinema. E mesmo com toda a habilidade indiscutível do seu negro, você irá operar os projetores. É possível? Claro que sim. Ótimo. Cigarros. Esses aqui não são franceses. São alemães. Eu tenho mais uma coisa pra perguntar. Mas agora eu não consigo lembrar o que era. não devia ser importante. Bom. Sim, Melita. Até mais tarde. Até. Tchau. 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 Obrigado.